Nesse momento está sendo realizada no fórum Enoque Reis a audiência de instrução de testemunha do processo do ex-desembargador Rafael Romano, suspeito de abusar sexualmente da própria neta. Vamos ao vivo até o fórum onde está o repórter Márcio Azevedo, que acompanha desde as primeiras horas da manhã. Bom dia, Márcio. Bom dia, Bárbara. Olha, a movimentação aqui é tranquila, até porque, por ordem da juíza da segunda vara de aproximação de crimes de abuso sexual contra crianças, a imprensa não foi permitida se dirigir até o quarto andar. Por esse motivo é que nós nos encontramos aqui no térreo do fórum, na recepção do fórum Enoque Reis. Então, apenas as pessoas envolvidas nesse caso podem ir no fórum. Porém, nós mandamos o nosso produtor, nosso cinegrafista, foi lá e fez algumas imagens. Você percebe que não há movimentação nenhuma na parte da recepção da vara, porque está todo mundo na parte interna nessas audiências. Na verdade, hoje estava marcada a audiência da 17ª testemunha de defesa do caso. E o juiz, o desembargador aposentado, poderia ou não comparecer a essa audiência. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça, ele não compareceu. Agora, assim que terminar essa audiência, a juíza do caso vai marcar a data para que o ex-desembargador Rafael Romana compareça depois. Aí sim, ele não vai poder faltar essa audiência. Então, isso está acontecendo de um modo muito reservado. Ela informou que não vai dar entrevista, até porque o caso corre segredo de justiça. Para que as pessoas de casa entendam, o ex-desembargador foi acusado pela ex-nora de ter abusado sexualmente da neta. Hoje, a menina está com 15 anos, mas esses abusos começaram quando ela ainda tinha 7 anos. E ela só veio trazer isso à tona há um ano atrás. Em fevereiro do ano passado, ela teve coragem e relatou esse caso para a família e a família levou esse caso à justiça. Lembrando que depois que esse caso veio à tona, uma outra acusação foi feita a ele, de uma ex-babá da filha do ex-desembargador. Ela contou à polícia que durante muitos anos, a partir da idade de 13 anos, foi abusado sexualmente por ele, enquanto ela trabalhava na casa da filha do ex-desembargador. Esse outro caso também vai ser apurado pela polícia e provavelmente vai ser remetido à justiça. Nesse momento, o que está acontecendo, como você disse, Bárbara, é a audiência de instrução desse caso. Só para reforçar, já foram 17 testemunhas ouvidas de defesa do ex-desembargador e 8 de acusação. Havia informação de que a mãe da adolescente, a ex-nora do desembargador, estaria aqui, porém a gente tentou fazer algum contato telefônico com ela para ver se ela comparecia, que é essa entrevista, mas ela acabou não comparecendo, não deu retorno. E a gente vai continuar acompanhando isso aqui, porque o caso não se desenrola, não vai se encerrar no dia de hoje. Ainda tem muita coisa para acontecer até o dia que ele sentar no banco dos réus para ser julgado por esse crime de abuso sexual da própria neta. Eu volto com você, Bárbara. Obrigada, Márcio, pelas informações. A menina de um ano e seis meses, vítima de maus tratos supostamente feitas pelo padrasto, morreu no hospital Joãozinho, onde estava internada desde a semana passada. A justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. Alisson Glório de Lima, de 23 anos, fugiu no início da semana. Era para ele ter sido preso pela morte da menina Diana Ribeiro. A criança teve morte cerebral confirmada nessa quinta. Lutador de MMA, Alisson teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Luiz Cláudio Chaves na terça-feira. Ele já estava demonstrando a intenção de se evadir, apesar de ter se apresentado aqui no dia 15 com advogado e ter respondido as perguntas, ter sido indiciado por maus tratos, ele acabou preferindo mudar de município, teria ido inicialmente para Itacoatiara, depois para Barreirinha e agora em local incerto e não sabido. A polícia pede ajuda para prender Alisson. As denúncias podem ser feitas pelo número 181. O laudo dos médicos que atenderam a criança mostram que ela tinha diversos hematomas antigos pelo corpo. Por esse motivo, a polícia quer ouvir novamente a mãe de Diana. E se ficar comprovado que ela sabia das agressões, mas não denunciou, ela também será indiciada pela morte da filha. Essas fotos mostram várias partes do corpo de Diana com lesões antigas. Por enquanto, o caso é tratado como maus tratos seguido de morte, cuja pena é de 4 a 12 anos. Mas após o laudo da perícia técnica, Alisson pode ser indiciado por homicídio, que tem pena bem maior. No próximo domingo, 24 de março, é dia mundial da luta contra a tuberculose. Na manhã de hoje, uma caminhada de conscientização foi realizada no centro de Manaus. O repórter Vitor Gouveia traz as informações. Olá, muito bom dia pra você. Hoje, a nossa equipe acompanhou a caminhada em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que não é hoje. O Dia Mundial de Combate acontece no próximo dia 24, daqui a dois dias. Nós acompanhamos essa caminhada que ela percorreu as principais ruas aqui do centro da cidade. E terminou aqui onde nós estamos agora, no Largo São Sebastião. E olha, vale lembrar quem está em casa que tuberculose é uma doença que pode matar, mas que também tem cura, né, Daniel? Quais são os principais tratamentos que uma pessoa de tuberculose pode passar? O tratamento da tuberculose dura no mínimo seis meses. Então é um tratamento prolongado, precisa de apoio tanto da família, como do trabalho, como no seu grupo da comunidade. Mas ela tem cura. Apesar do tratamento ser demorado, ela tem cura, só não pode interromper o tratamento. Obrigado, viu, Daniel? Então esse é o nosso recadinho para quem está em casa. Olha aqui, a gente andou, estamos até suados aqui, porque nós percorremos toda a caminhada que finalizou aqui no Largo São Sebastião. Vou pedir para o Edley mostrar a imagem das pessoas aqui e me despeço de vocês que estão em casa. Ontem foi dia internacional da pessoa com síndrome de Down. Elas podem ter uma vida normal e quanto maior o estímulo dado a elas desde a infância, os sintomas ficam menores. Vejam na reportagem. Chamada de trissomia 21, a doença é uma condição genética que leva as características físicas diferenciadas. Normalmente apresentamos em nossas células 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Já crianças com síndrome de Down tem 47 cromossomos e apresentam 3 pares de cromossomos 21, ao invés de 2. Pessoas com síndrome de Down têm personalidade única, estabelecem boa comunicação e são sensíveis. Quase sempre, quanto maior o estímulo dado às crianças durante a infância, menor o grau estabelecido pelos sintomas. E o Isaac é prova disso. Ele tinha 3 meses, ele fez uma cirurgia cardíaca e ele precisou de UTI, de uma série de procedimentos após a cirurgia também. Ele não podia fazer a fisioterapia porque ele tinha falta de ar e foi para nós um processo muito difícil. Só que após a cirurgia cardíaca apareceu outro problema no Isaac, que foi a situação da vista. O cristalino dos olhos do Isaac nasceu subluxado. Ele teve que ir para São Paulo fazer uma cirurgia para corrigir e colocar uma lente na vista dele, onde ele pôde recuperar 100% a visão. A pequena Alice, de 6 anos, também tem uma linda história. Em casa, ela esbanja energia e quando a mãe tenta conversar com a gente, ela fica ainda mais agitada. Eu fiquei assim, assustada, né? Porque a gente não sabe, né? Como é que vai ser o desenvolvimento. É coisa que a gente não conhece, né? A gente vê, mas não acha que vai acontecer com a gente, né? Mesmo com a descoberta bem depois do parto, a mãe não esconde a felicidade em ter a caçula como o xodó da casa. E no meio de pessoas mais que especiais, também tem o Felipe. Ele é um exemplo de superação. Pela manhã ele acorda e vai à escola, uma escola que tem sala de recursos para pessoas com síndrome de Down e outras deficiências, né? Ele também participa das atividades socioeducativas do Abrigo Monsi Alves. Felipe é muito dedicado e diz ainda que quer ser professor. Professor. Professor? Você gosta de ensinar também? Uhum. Vamos mais que mais. Que neste dia tão lindo dedicado a eles, nós possamos lembrar que o amor é inexplicável e não conta cromossomos. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e fica agora com o programa Na Mira. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti